Eu quero tu, eu quero chá, eu quero tu, chá, 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 chá. Eu quero tu, eu quero chá, eu quero tu, chá, 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 chá. É isso aí, galera. Esse é o homo rito do bom, o Lucas do Marcelo. Chá, chá! André! André! O Lucas do Marcelo. Eu quero tu, eu quero chá, eu quero tu, chá, 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 chá. Eu quero tu, eu quero chá, eu quero tu, chá, 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 chá. Cheguei na balada, doidinho pra gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, intensificando do tachá Eu não sei o que é isso, ela disse como te ensinar É uma das acessuadas, é uma das acessuadas Em minas explodir o bocantinho já voou Não deixa assim... 200! Oh, what a save! Woo! Rocha, Brasil, e Deus vai cantar Posso um lugar de mais nada Eu quero tu, eu quero tchá Eu quero tchá, 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 tchá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, 400, cara. That's disgusting, are you kidding me? Yeah! 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 Yeah!